Agora mais um Tambaú Imóveis, um programa idealizado para ajudar a você a realizar o sonho da casa própria. No programa de hoje eu recebo doutor Felipe Ribeiro Coutinho, advogado, especialista no direito empresarial e vai trazer uma novidade, os contratos inteligentes. No giro de ofertas, as principais construtoras imobiliárias vão trazer ofertas inéditas com financiamento garantido, imóveis prontos, em construção e com toda certeza vai fazer a realização do sonho da casa própria com segurança jurídica. Também vamos ver Carlos Kleina, no Momento Imobiliário, traz mais uma dica. O Tambaú Imóveis está no ar! Tambaú Imóveis recebe hoje doutor Felipe Ribeiro Coutinho, ele é advogado, especialista no direito empresarial e vamos conversar sobre os contratos inteligentes. Doutor Felipe, é uma honra recebê-lo novamente aqui no Tambaú Imóveis. Contratos inteligentes, que novidade é essa? Quando surgiu? Muito bom dia. Bom dia a você Romulo e obrigado por mais uma vez realizar esse convite, é sempre uma honra estar aqui nessa bancada dividindo assuntos tão palpitantes do direito imobiliário com o todo público. Bom dia também a todos os telespectadores. Os smart contracts, que traduzidos no português são os contratos inteligentes, eles surgiram, Romulo, a partir do desenvolvimento de uma plataforma de tecnologia que está tão propalada hoje em dia, que é a blockchain. E a blockchain nada mais é do que um grande livro razão, descentralizado, onde todas as informações são ali guardadas e também gerenciadas pelos usuários da rede. Não há uma entidade que concentre, como existe hoje em dia dentro do sistema físico, por exemplo, o Banco Central é que regula toda a expedição de moedas. Por exemplo, um cartório é que vai centralizar todos os registros de imóveis daquela região. Na blockchain não. Na blockchain são todos os dados, eles são criptografados e divididos entre todos os usuários. Então não existe ali uma entidade centralizadora. E os contratos inteligentes vieram dar um dinamismo a todas essas relações. E hoje o principal expoente dos contratos inteligentes é a criptomoeda mais famosa, que acredito que todos já ouviram falar, que é o Bitcoin. E os contratos inteligentes nada mais são do que contratos autoexecutáveis. Eles não precisam, de repente, que você vá cobrar aquela quantia. E ele já desconta o débito daquela pessoa através de uma criptomoeda. E também podem servir para outras atividades que não apenas envolvam, por exemplo, quantias, moedas, enfim, sejam criptomoedas ou moedas físicas, tal qual já conhecemos. A gente sabe que a gente tem um banco central. Eu vou lá no banco ou no caixa eletrônico, eu tiro lá 100 reais, 200 reais, 300 reais, vende cédulas de 5, de 2, de 10, de 50, 100, e a gente pega nesse dinheiro, faz as compras, faz as alterações. O que você pode nos dizer dessa moeda virtual, que é o Bitcoin, com o contrato virtual? Como é que você pode, por exemplo, ter certeza que eu sei o meu saldo, então, no não virtual, eu posso dizer que eu tenho um saldo X e eu posso gastar X. Como é que funciona o contrato inteligente com essa moeda virtual do Bitcoin? Na verdade, Romulo, é muito semelhante também, porque as moedas virtuais você também tem um saldo. Por exemplo, você pode ter lá 100 bitcoins, 1.000 bitcoins, e a partir do momento que você realiza um contrato, o próprio smart contract, o próprio contrato inteligente, ele já vai ali fixar qual vai ser o valor, os prováveis valores que você vai despender para a execução daquele contrato, e à medida que aquelas operações forem sendo realizadas, ele já vai fazendo também o débito, como se fosse também um saldo de uma conta bancária comum. Agora, vamos lá, como funciona, na prática, o contrato virtual? Porque a gente sabe que a gente tem uma tecnologia, a gente tem um banco de dados seguro, que armazena, tem a criptografia, a gente tem a moeda que faz, mas, na prática, para quem está nos assistindo, eu quero comprar uma geladeira, eu quero comprar um imóvel, eu quero comprar um aparelho computador, para quem está nos assistindo, na prática, como é que você pode detalhar esses contratos virtuais? Eu vou dar três exemplos, João, para que o público possa compreender, porque realmente são terminologias novas, são tecnologias também muito recentes, e há uma dificuldade, tanto por parte do público em geral, quanto os próprios operadores, em se familiarizar com esses novos institutos. Os contratos inteligentes, por exemplo, na área da propriedade intelectual, você, por exemplo, é um compositor, ou é um escritor, e de repente coloca a sua canção através de um contrato inteligente, você já vai disciplinar, que, por exemplo, se uma pessoa for gravar um disco com aquela música, vai ser o valor de X, se for, por exemplo, para fazer uma vinheta da televisão, vai ser o valor de Y, se for para, enfim, um uso comercial, ou é um outro valor, e você não precisa ter o contato ou a aceitação com cada uma dessas pessoas, porque, na medida que quem tem interesse já faz a assinatura daquele contrato, claro, também de forma digital, já é deduzida aquela quantia e já é executado o contrato. Com isso, Romulo, se eliminam intermediários, e aí eu faço até uma ponderação, porque muitos advogados e muitos corretores de imóveis também vão sumir, em virtude do avanço dessas tecnologias, que vão eliminar cada vez mais esses intermediários. Nas transações imobiliárias, isso pode se dar de forma, tanto o que nós chamamos também de smart profits, que são as propriedades inteligentes, em que você pode fazer um contrato dessa forma, em que, a partir do momento que é assinado, a porta se abre, a água, na verdade, e isso também vai ao benefício da questão ecológica, né? É contada também por litros, pode ser assim também, você pagar pelo consumo efetivo, você pagar pelo consumo efetivo da energia, né? E, a partir do momento que você vai consumindo, aquilo também já vai ser deduzido da sua conta. Então, é muito eficaz para esse tipo de situação, esses contratos, chamados contratos inteligentes. Esses contratos normais, que a gente faz através da compra digital, através dos sites, ela está em quase todas as áreas. Se não disser que toda a área, botou lá, a gente tem o que você vê, do que você imaginar, se vende. Coisas, evidentemente, listas e, às vezes, bota até em listas, né? Agora, o que é que pode, quais são as áreas segmentadas, as áreas de atuação, que os contratos inteligentes, hoje, porque eu acho que vai chegar um tempo que não é possível que todas as áreas comerciais serão atingidas. Mas, hoje, com sua experiência, com as assessorias que você tem dado na área empresarial, quais são os nichos de mercado e as áreas que podem ser diretamente atingidas hoje? Hoje, Romulo, o grande uso dos contratos inteligentes são na área financeira, tá certo? Cada vez mais, com essas criptomoedas, estão-se usando os contratos inteligentes, até porque surgiram com o Bitcoin. E, na área imobiliária, isso está sendo feito também com as proptex, né? Que estão surgindo também em grandes quantidades. Na área de propriedade industrial, que eu acabei também de mencionar um exemplo, né? De um autor de uma música, tá certo? Inclusive, nós estamos iniciando um projeto agora de um startup que vai utilizar contratos inteligentes, também blockchain, voltado para a propriedade industrial, ou seja, para qualquer obra intelectual, um projeto de arquitetura, uma música, uma letra, um poema, qualquer obra intelectual vai ser possível de registro. Então, essas são as grandes áreas que hoje estão se utilizando os contratos inteligentes. Vou para o nosso giro de ofertas, mas já quero deixar uma pergunta para o próximo bloco. O que o empresário da construção civil e o consumidor de bens imóveis têm que se preparar para os contratos inteligentes? Quer comprar? Quer fazer uma operação com segurança jurídica? A MRV Engenharia é uma das melhores empresas aqui do Brasil que constrói o Minha Casa Minha Vida com financiamentos garantidos. Com toda certeza, vai mostrar agora no giro de ofertas algo pronto para morar. Saia do aluguel Minha Casa Minha Vida Josinaldo Ramalho, o que você tem de novo aqui para o Tambaú Imóveis? Então, Romulo, o nosso produto reservado em América é um produto que atende a todos os públicos, está certo? É um empreendimento inteligente, um empreendimento sustentável, é um produto que tem características de condomínio fechado de alto padrão, porém, está enquadrado dentro do segmento econômico do Minha Casa Minha Vida e é financiável tanto pelo Banco do Brasil como pela Caixa Econômica Federal. Os nossos condomínios, tanto o Reserva Jardim América, Parque Califórnia, como o Parque Flórida, possuem piscinas adulto e infantil, possuem gazebo, academia de ginástica ao ar livre, espaço para academia, salão de jogos, salão de festa climatizado, espaço gourmet e tudo isso pelo custo-benefício que cabe no seu bolso. Reserva Jardim América, perfeito, liga agora, faça o sonho da casa própria com segurança jurídica, MRV Engenharia. Você pode ligar agora para a MRV Engenharia, sua equipe de corretores de imóveis, credenciados pelo Cresce Paraíba, estão aguardando. Vamos ao rápido intervalo comercial, não saia daí, faltamos já com contratos inteligentes. Você pode viver de um jeito mais inteligente em 2018 com o Next Towers da Fibra Construtora. Mais inteligente em seu projeto, é o primeiro com automação residencial. Mais inteligente em sua localização, no altiplano nobre. Mais inteligente em sua área de lazer e arquitetura. Com ambientes integrados e plantas com três quadros. Next Towers, seu jeito de viver mais inteligente. Condições especiais para últimas unidades. Ligue 9-9137-3103. O Palácio de Toscana está pronto para morar. Um empreendimento com conceito único de luxo e a altura do estilo de vida dos seus moradores. Aproveite as últimas unidades do Palácio de Toscana e viva melhor. A Zona Sul Imobiliária está presente nos quatro cantos da cidade. Temos imóveis onde você deseja morar. Com condições que só a Zona Sul Imobiliária tem para você. Zona Sul, Peça, Bancários, Geisel e Valentina. Zona Sul, Peça, Bancários, Geisel e Valentina. Zona Sul Imobiliária está de volta e eu estou recebendo aqui o Dr. Felipe Ribeiro Coutinho. Ele é advogado, especialista no direito empresarial. Estamos conversando sobre a novidade dos contratos inteligentes. Dr. Felipe, eu deixei no outro bloco uma pergunta sobre a construção civil e o mercado imobiliário. Como o empresário que está nos assistindo, como o consumidor que vai adquirir o sonho da casa própria, primeiro, ele vai ter a segurança jurídica. Segundo, a questão do marco legal. Porque quando você faz um contrato escrito, você faz sua via e tal, você vai depois cobrar aquilo que está lá e tem uma segurança da lei 4.591 de 64, que é a lei de incorporação, a Código de Defesa do Consumidor e outras legislações protetivas do consumidor e também do empresário. E há uma grande discussão aí também da lei do destrato, que o Congresso Nacional ainda não regulamentou. Mas primeiro, como vai ficar a construção civil e o consumidor nessa importante área, que é a segunda do país, só perdendo em termos de desenvolvimento, de economia para o agronegócio? Romulo, e você tocou num ponto extremamente importante, porque não existe ainda uma regulamentação por lei dos contratos inteligentes. E isso cria um vácuo, uma insegurança por parte não só de quem está atuando na elaboração desses contratos, mas também de quem vai aceitar esses contratos e quem vai ali assumir aquele compromisso. Primeiro de tudo, e isso tem causado um verdadeiro arrepio nos tabeliões, porque imagine só a situação que com certeza um dia iremos chegar, não sei se daqui a 5, 10 ou 50 anos, em que você tem lá uma propriedade à venda e sem a necessidade de um corretor de imóveis, sem a necessidade da intermediação de um advogado, sem a necessidade da intermediação do próprio cartório, o cliente vê aquela propriedade disponível na rede e faz a sua aquisição. Isso também tem gerado, e um outro grande problema, é saber se aquela propriedade, se ela realmente, efetivamente vai ser entregue. E aí, a questão da legalidade também, por exemplo, hoje você não pode anunciar nem fazer uma operação sem a incorporação de um imóvel em construção. Qual é o conflito que vai gerar aí? É isso que o nosso legislador vai ter que se debruçar para definir as regras desse novo jogo. A do jogo atual nós as conhecemos bem, mas a dos contratos inteligentes, que cada vez vão assumir um papel mais preponderante nas negociações, ainda não temos uma situação consolidada. E, Romulo, trago aqui em primeira mão uma decisão do STJ, que foi publicada ontem, e que, na verdade, nós sabemos que todo contrato, para que ele seja um título executivo, você precisa da assinatura de duas testemunhas. Muito contrato que não precisa da assinatura de duas testemunhas é o contrato de honorário de advogado, que está lá no Estatuto da Ordem. Mas todos os outros, inclusive da área imobiliária, você precisa de duas testemunhas para que aquele contrato seja um título executivo. E o STJ, através de uma decisão bastante recente, revalidou um contrato digital, ainda não é um smart contract, que, inclusive, tem mais garantias do que o contrato digital, dizendo a desnecessidade das duas testemunhas, desde que as partes tenham feito a assinatura através do seu token, da sua assinatura digital. Então, a partir do momento que você faz a sua assinatura digital, e a certificadora funcionaria como uma espécie de testemunha daquele ato, de que foi realizado naquela data, de que foi realizado dentro daquele conteúdo e dentro daquelas condições. E agora, os contratos inteligentes, então, hoje, eles podem ser questionados. Não há uma legislação específica que regulamente. Com certeza, Romulo. Não todos os contratos, e isso não foge à regra, os contratos inteligentes também podem ser questionados. O grande problema, Romulo, é um contrato tradicional, por exemplo, de aluguel, em que se o locatário não paga, você teria que ir à justiça para fazer a ação de despejo e a cobrança daqueles aluguéis. No contrato inteligente, não. O valor já vai ter sido deduzido. Então, provavelmente, por exemplo, o locatário, se ele tinha alguma questão a discutir com o locador, ele já vai ter ali uma parcela deduzida do seu dinheiro, e depois é que ele poderá questionar na justiça a devolução ou discutir outras cláusulas. A grande diferença é essa auto-executorialidade dos contratos inteligentes, porque eliminando vários entes como corretores, advogados e até mesmo o próprio Poder Judiciário. Agora, tem um detalhe que é importante que o consumidor e o nosso telespectador entendam. Por exemplo, a gente tem uma educação no país que não é a melhor do mundo, mas é que a gente tem um número muito grande de analfabetos, mas são consumidores. As pessoas que são alfabetizadas, às vezes, têm dificuldade de se interessar ou mesmo entender as plataformas digitais, por achar que é uma coisa de outro mundo. Ainda estão na máquina de escrever, tem gente ainda que está usando impuro e incrível para eles. No século XXI não tem a ideia da internet, a ideia do digital. E como é que a gente pode preparar o país? Porque não adianta só legislar, não adianta só trazer novas tendências, se as pessoas que estão diretamente afetadas, elas não estiverem preparadas. Qual é a sua opinião como advogado, como cidadão? E o que os contratos inteligentes podem esperar para quem está nos assistindo? Romulo, eu vou trazer um dado bem interessante, que o brasileiro demorou 50 anos para que cada brasileiro tivesse uma TV a cores em sua residência. E nós demoramos apenas 5 anos para que cada brasileiro tivesse um smartphone. Hoje, o número de smartphones em funcionamento no Brasil é superior ao número de habitantes. Então, nós já estamos fazendo contratos digitais a todo momento. Quando você baixa o aplicativo do WhatsApp, você aceita os termos e condições. Quando você baixa qualquer outro aplicativo, você também está assinando um contrato. E aqueles contratos, que ainda não são os contratos inteligentes, são contratos digitais, eles já estão em pleno vigor. E são aceitos, são firmados, tanto por cidadãos da classe A, B, C, D, E, qualquer um. Porque hoje, todo mundo tem acesso à internet. Todo mundo, claro, com raríssimas exceções, tem também acesso ali a um smartphone para baixar vários aplicativos e poder realizar contratos. Agora, a partir do momento que houver uma divergência, com certeza isso vai ser levado à solução, seja por meio tradicional, que hoje ainda é o poder judiciário, seja através de até outros meios alternativos, como tem surgido a mediação, a arbitragem, enfim, até arbitragens digitais, sem a necessidade de uma presença física. Isso já está sendo feito, inclusive com contratos consumiristas. Agora, quais as plataformas como BNB, Booking e outras plataformas que podem servir como modelo ou ainda a gente está engateando aqui no Brasil? Porque nos Estados Unidos a gente tem visto uma funcionalidade dos contratos inteligentes. Mas aqui ainda é uma grande novidade. Mas quais são essas plataformas que você pode citar aqui? As plataformas tradicionais como Booking e AirBnB, elas ainda não estão nos contratos inteligentes. Se você entrar, por exemplo, no AirBnB hoje, eu tenho uma propriedade que eu anuncio no AirBnB e se eu quiser daqui, eu posso modificar agora as condições do preço ou se tiver um hóspede extra, enfim, posso até recusar aquele hóspede. E isso é tipicamente de um contrato ainda digital, que pode ser alterado. A imutabilidade, que é própria dos contratos inteligentes, ainda não chegou nessas plataformas. Agora, a segurança jurídica. Você é advogado, eu sou advogado também. O que é que o consumidor pode se precaver também, por exemplo, dos oportunistas? Porque as pessoas criam no mundo, e no Brasil não é diferente. Eu acho que no Brasil até tem uma criatividade maior para isso. O estelonatário, aquelas pessoas que, na convivência, vai pegar alguém desprevenido e vai fazer um negócio mal feito. É possível nos contratos inteligentes a pessoa se inserir também, como é no convencional? Romulo, teve um grande case quando foram lançadas uma plataforma que é mais utilizada pelos smart contracts, que é a Ethereum. E teve um grande caso que, na verdade, não foi um estelonatário. Muitos falam que foi um ataque hacker, alguma coisa, mas não foi. Ele se utilizou de uma falha do smart contract para desviar mais de 50 milhões de dólares. E a plataforma, indo contra os próximos princípios da imutabilidade, ela interviu e devolveu todos os valores para os consumidores. E depois desse episódio, mais medidas de segurança foram criadas, mas eu acredito que jamais nós ficaremos imunes aos estelonatários e quaisquer mentes que pensem contra a boa-fé contra a atual. Nós vamos mais um giro de ofertas. Eu quero já deixar uma outra pergunta para o próximo bloco. Como funcionam aí as instituições financeiras dos grandes bancos que dominam esse país, que tem exatamente alguns tipos, não é cartéis, porque cartéis é algo errado, mas alguma predominância na economia, nos políticos. Os bancos vão ser afetados com os contratos inteligentes. Não responda agora. As construtoras Massa e Fibra trazem novidades para vocês. Veja. Next Hour. Quase pronto, Pedro Moffol, o que você tem a nos dizer sobre esse magnífico empreendimento aqui no Alto Plano Cabrano? Isso mesmo. Quase pronto. A gente está entregando agora, próximos dias, um empreendimento que desde a sua concepção, ele tem conceitos diferenciados. E hoje, a gente sabe que o que mais está se pedindo no mercado, as pesquisas mostram isso, as tendências de mercado, são os empreendimentos com conceito. E o Next tem conceito em toda a sua concepção. Ou seja, ele é o primeiro smart home da Paraíba. Um empreendimento que já vem com uma infraestrutura de automação que a gente chama das casas inteligentes, onde você consegue fazer um controle da climatização, fazer um controle da iluminação através do seu aparelho telefônico. Então, isso já é algo que a gente está entregando já com essa infraestrutura. Nós temos a varanda gourmet acoplada à sala-cozinha, que também é um conceito diferenciado nas nossas plantas. Next Hour. Liga agora. Últimas unidades. Os corretores de imóveis estão de plantão. Palácio de Toscana, um neoclássico pronto para morar. Quem vai contar todos os detalhes é Nádia Passamani, que é gestora comercial Edmar, da Massaia. Primeiramente, Romulo, muito obrigada por estar aqui no seu programa. Sempre temos excelentes resultados. E o Palácio de Toscana realmente hoje tem sido um destaque no bairro do Altiplano, não só por sua localização e vista privilegiada, mas por todos os seus itens de lazer e infraestrutura. O Palácio de Toscana, ele tem espaço mulher, pilates, um spa maravilhoso, toda a área comum com automação. Também temos a sala de leitura, temos um espaço gourmet fantástico. e um dos seus destaques tem sido o salão de festa com apoio gourmet, um paisagismo assinado pelo famoso Benedito Abud. E ele realmente fez um espetáculo naquela área de lazer. Temos piscina tanto aquecida como de raia e para crianças. Eu convido você para conhecer realmente o luxo em nossa cidade, que é o Palácio de Toscana. Então, realmente, está espetacular. Agenda a sua visita que eu faço questão de te mostrar. Massai, aqui o seu imóvel, vale mais. Ligue agora os corretores de imóveis todos de plantão e com toda certeza escolha sua empresa imobiliária ou seu corretor de confiança. Vá a Fibra ou a Massai e realize o sonho da casa própria com segurança jurídica. Vamos a um rápido intervalo comercial. Não saia daí. Tambaú Imóveis, volta já. Assim é o trabalho do corretor de imóveis. Ele malha diariamente com todo o vigor a fim de formular e produzir o melhor resultado para seus clientes. Sua maior vitória é ver neles um grande sorriso de satisfação. Só os corretores de imóveis e o sistema confesse-cresce conhecem o verdadeiro valor do sonho. A Zona Sul Imobiliária está presente nos quatro cantos da cidade. Temos imóveis onde você deseja morar com condições que só a Zona Sul Imobiliária tem para você. Zona Sul, Peça, Bancários, Geisel e Valentina. Sabe onde eu estou? No seu MRV que está prontinho para morar. Olha isso! Área de lazer completa até só chegar e dar um pulo. Você compra esse AP aqui de dois quartos com toda a estrutura que você viu e as condições incríveis que só a MRV te oferece. E ainda tem subsídios de até 21 mil reais do programa do governo. E depois é só chamar a mudança. Ligue já MRV 4 e 4 9 mil. Imagine acordar com vista para o mar com a certeza que essa vista será para sempre. Conheça o Infinity View. São mais de 6 mil metros de área de lazer equipada com muito verde, diversão e tranquilidade. Apartamentos de dois ou três quartos com duas e três vagas de garagem. Infinity View no Altiplano Nobre. Construtora ABC. Qualidade e pontualidade. Vendas Agile Imóveis. 988-85-0068. Tambaú Imóveis está de volta e vamos direto para o Momento Imobiliário com Carlos Kleina. Veja. Momento Imobiliário. Olá. A dinâmica do mercado imobiliário é indiscutível. Ela adequa-se a todas as situações e busca sempre oferecer produtos diferenciados para atender as mais variadas demandas. Por isso, nunca deixa de crescer. Um exemplo é a volta dos bairros planejados. Devido ao crescimento desordenado das grandes cidades nas últimas décadas, os bairros planejados vêm despertando cada vez mais a atenção. São mega empreendimentos com projetos que reúnem numa mesma área espaços para moradia, trabalho e lazer. O que incentiva o morador a estruturar suas atividades em um núcleo. Os efeitos positivos da construção do bairro vão além do desenvolvimento econômico da cidade. São obras de infraestrutura que poderão refletir em vários setores, desde comércio, serviços e até o turismo da região. Então, fique de olho no mercado e uma boa semana para você. Momento Imobiliário Importante essa dica com toda certeza, sempre trazendo uma novidade para a sua vida, para a cadeia produtiva da construção civil do mercado imobiliário e todas as outras cadeias produtivas porque aqui no Tambão Imóveis o Momento Imobiliário já virou uma febre. Estamos conversando com o doutor Felipe Ribeiro Coutinho, ele é advogado, especialista no direito empresarial e a novidade dos contratos inteligentes. Eu fiz no bloco anterior uma provocação do grupo econômico que em tese dizem que manda no Brasil que são os bancos, os banqueiros. Como é que vai funcionar isso? Vai tirar o mercado dos bancos, as moedas criptografadas, as moedas que a gente diz que não é de papel, os bancos vão aceitar? Apesar de ter os cartões de crédito, os bancos já têm as suas pequenas plataformas. Como funciona o banco nessa intervenção dos contratos inteligentes? Romulo, eu ouso até ampliar isso aí, é uma preocupação mundial. porque com as criptomoedas os bancos centrais e os próprios bancos perdem uma força muito grande porque você deixa de utilizar uma moeda tradicional para utilizar uma moeda virtual que não é controlada nem pelo governo nem pelos bancos. E isso tem gerado fortes críticas por parte desses dois setores a fim de desestabilizar as criptomoedas. Apenas para que você tenha ideia, hoje na China existe um aplicativo que ele funciona como rede social, chat, e-mail de pagamento que movimenta para o ano mais de um trilhão de dólares. Agora, o banco ele vai trilhar no sentido propositivo, vai se adequar, porque eu acho que você falou uma coisa importante. Eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que os profissionais liberais, advogados, corretores, eles não vão sumir. eu acho que vai ficar os bons, porque a parte pessoal, a parte da segurança jurídica de quem você escolhe o seu médico, então essa parte eu acho que não vai, jamais ela vai separar o joio do trigo, mas é uma coisa. Agora, os bancos, tem a possibilidade dos bancos terem um boicote contra essa nova plataforma, essa nova inteligência de mercado. Vou fazer logo um parênteses, eu não disse que advogado nem corretor de morros ia assumir não, mas vai diminuir significativamente o número. Semana passada atingimos o número de 1 milhão e 100 mil advogados no Brasil. É um número com certeza exagerado, nós temos no Brasil mais faculdade de direito que no resto do mundo inteiro e com certeza isso vai sofrer um impacto. com relação aos bancos, o boicote já ocorre. Há uma campanha sistemática e global no sentido de desacreditar as moedas virtuais, dizendo que são muito voláteis, que não tem segurança, enfim, há um ataque na mídia sistemático contra essas moedas virtuais, mas isso também traz um anseio para a população que é extremamente importante. Todos nós lembramos, menos os mais novos aí, os milênios, que é justamente essa turma que está criando essas novas plataformas, da situação do congelamento das poupanças no governo de Collor. E hoje se ocorresse uma mesma medida como aquela, Collor com um botão, ele congelaria todos os ativos da população. Então, isso poderia ter uma ampliação muito maior. Países como Argentina e Venezuela que estão passando por uma crise econômica severa, a única saída da população foi realizar pagamentos e transações através das criptomoedas. Então, a criptomoeda não veio para prejudicar o público e sim quem está preocupado com as criptomoedas, com o avanço delas, é o governo e banco, que na verdade, como meu avô sempre me dizia, que são os inimigos número um de todo cidadão. Agora, você entrou num patamar de conversa que eu gostaria pela sua experiência e por você ser um especialista nessa área empresarial e sobre o assunto, quais as vantagens e desvantagens para o consumidor, para o cidadão que está nos assistindo dos contratos inteligentes? A grande desvantagem, já que eu falei de tanta vantagem durante todo o programa, a grande desvantagem e os principais críticos dizem que, na verdade, não são contratos inteligentes, são contratos burros. Porque os contratos inteligentes, eles, na verdade, eles não têm, vamos dizer, jogo de cintura ou interpretações. Isso pode ser uma vantagem em um determinado momento, mas em outras situações, pode se tornar uma desvantagem grande. De repente, você tem situações ali que não são previstas, você não tem como prever todas as hipóteses que podem ocorrer, por exemplo, no contrato de locação, ou um vazamento ou qualquer outro tipo, até mesmo a dimensão do dano, alguma coisa. Então, essas situações ainda vão precisar evoluir à medida que a utilização dos contratos inteligentes avançar em todos os segmentos da economia. Agora, eu fico muito preocupado com a questão da segurança jurídica, porque nós temos um rol de legislações protetivas, segmentadas, código civil, uma série de direitos do cidadão através da Constituição da República que as leis extravagantes se tornaram. Como é que você pode afirmar que o legislador que a gente está aí na véspera de uma eleição, agora, hoje, dia 8 de setembro, é um sábado, mas no dia 7 de outubro nós teremos a presidente da República, renovação do Senado, Câmara Federal, a questão das câmaras estaduais, governadores. Como é que você acha que esse país vai se adequar a essas novas concepções ou isso é uma coisa que vai durar daqui a 10, 30, 40 anos para que ele se torne realidade? Rômulo, sempre a legislação vem depois, ou seja, as mudanças na sociedade, principalmente no nosso país, ocorrem primeiro e aí, simplesmente, com um atraso bem significativo, vem a legislação e, geralmente, quando vem, já vem defasada do ponto de vista do tratamento daquela matéria. Para mim, a gente vai ainda sofrer um bocado com relação a isso, até porque os contratos inteligentes, uma das principais características também que eu não havia falado, é justamente a ausência de informações sobre quem está transacionando, então, até para identificar quem é um outro polo, a própria justiça, se for acionada, vai sentir uma dificuldade enorme com relação a isso e a maioria das empresas que estão fazendo contratos inteligentes estão sediadas fora do país, hoje a Estônia é um grande celeiro de novas techs, então, há essa dificuldade tanto em identificar quem é e depois de identificado provavelmente essa empresa pode até estar em um país como a Estônia. Eu quero dizer a você o seguinte, que é de extrema importância que o próprio telespectador comece a entender as novidades que estão acontecendo, porque a gente às vezes se surpreende que as pessoas elas recebem às vezes uma notícia como um programa nosso que é tão bem assistido aí em quase toda Paraíba, elas ficam com medo de atravessar na sua vida uma dificuldade e elas ficam com receio de passar o tempo e elas ficarem fora do sistema afetar a parte do emprego o que é que você pode para a gente finalizar esse assunto dizer ao telespectador que os contratos inteligentes vieram para ajudar e não para dificultar. Romulo, o meu conselho para todos os telespectadores é que siga a sua atitude, porque bastou que a gente nós conversarmos um pouco acerca dos contratos inteligentes que eu quando cheguei aqui na emissora você já mostrou um artigo que já foi publicado na internet acerca dos smart contracts então leiam o artigo de Romulo que é bem objetivo traz informações muito precisas acerca das peculiaridades dos contratos inteligentes e a partir disso vocês despertem a curiosidade não só para os smart contracts mas todas as techs que estão aí em desenvolvimento para blockchain até para esses novos termos que nós estamos utilizando agora disrupção blockchain prop tech fintech low techs e que são termos completamente novos e desconhecidos do grande público então sejam curiosos leiam o artigo de Romulo e avancem no estudo dessas questões porque quem não tiver atualizado com isso vai ser o analfabeto do futuro encontra-se no parlamentopb.com.br só acessar da nossa amiga Cláudia Carvalho uma parceira aqui da Jovem Pan do sistema RTC e você quer comprar um imóvel com segurança jurídica a zona sua imobiliária e a construtora ABC trazem estas novidades para você veja estou aqui no Bessa com o Rogério do Amaral corretor de imóveis o que você pode nos dizer da zona sua aqui do Bessa e o que vocês fazem a zona sua é uma grande empresa já atuante no mercado há muito tempo tem quatro unidades espalhadas em toda a nossa capital e a gente atua não só no segmento de compra e venda e locação de imóveis como a gente também está abrangindo agora o mercado de permutas onde a gente está buscando áreas das grandes construtoras questão da de venda a gente atua no segmento de vendas de imóveis de pequeno médio e grande porte também a zona sul aqui da região de praia tem atuado nesse mixo de mercado de empreendimentos de grande porte imóveis a partir acima de 800 mil reais no setor de locação também a gente administra não só imóveis residenciais como também imóveis comerciais e agora como tu disse atuando nessa parte de permuta a gente busca áreas com boas localizações e com viabilidade para as construtoras zona sul imobiliária aqui no bairro do Bessa ligue agora sua equipe de corretores de imóveis estão de plantão João Pessoa acaba de ganhar o mais novo shopping da cidade o pátio alto plano doutor João a construtora BC idealizou esse empreendimento e quando nós teremos o prazer de inaugurá-lo é cerca de seis anos atrás quando começamos a construir aqui no bairro do alto plano nós sonhávamos em ver esse bairro com uma estrutura prestadora de serviço que pudesse atender toda essa comunidade aqui da região nós temos uma praça de alimentação nós temos lojas de moda feminina de moda masculina tem relogioaria tem ótica eu quero nessa oportunidade também parabenizar a a a todos que residem aqui no alto plano e convidá-los para no dia 14 a partir das 10 horas da manhã aguardando todos com muito prazer para conhecer esse novo evento do seu bairro Shopping Park e o alto plano vai fazer a diferença para os moradores do alto plano e para todos que moram na cidade de João Pessoa gostaram? ligue agora pois os corretores de imóveis da ABC Construtora e também da Zona Sul Imobiliária estão lhe aguardando doutor Felipe é um prazer trazê-lo quero deixar o senhor com suas considerações finais e sempre que tiver um tema muito novo ou interessante vou trazê-lo aqui para o Tambaú Imóveis Romulo é um prazer enorme estar aqui mais uma vez no programa sempre muito bem recebido e também trazendo informações para o público que acredito que sejam muito importantes e que vão impactar a vida de todos sem exceção o Tambaú Imóveis está chegando ao seu final na certeza que o próximo sábado às 9 horas e 15 minutos aqui na TV Tambaú ou se você optar pela internet no www.portalt5.com.br sempre trazendo as novidades do mercado imobiliário e da segurança jurídica na aquisição de um bem imóvel eu quero mandar um abraço a você que nos traz essa maravilhosa audiência e sempre digo que juntos somos muito mais fortes Tambaú Imóveis oferecimento Zona Sul Imobiliária presente nos quatro cantos da cidade procure a mais próxima Fibra Construtora há mais de dez anos inovando para você viver melhor o novo jeito MRV de viver 4004-9000 Construtora Maçai vale mais conheça nossos empreendimentos Construtora ABC compromisso de qualidade e pontualidade Conselho Federal dos Corretores de Imóveis Confesse